Fala galera, beleza? Galera, comprei outro controle, eu comprei aquele da 8bit 2, só que o formato dele, o analógico é em cima, eu fiquei encanado de não acostumar, aí eu fui comprando a Gamesurf, chegou também, eu comprei 2 ou 3 dias após aquele, chegou também em 12 dias corrido e muito rápido a entrega, vem bem embaladinho. Eu comprei o T3, que é apenas para PC, ele tem uma versãozinha que é compatível com o celular também, o T3S. Como esse aqui é bem similar ao controle do Play 4, eu peguei ele em caso de não acostumar com aquele esquema do analógico em cima. Por enquanto eu estou jogando, está bem gostoso, com o 8bit 2, controle fantástico, e não está sendo um empecilho, só que de vez em quando, no FIFA lá, eu esqueço, tipo assim, por eu estar com o dedo em cima, eu tenho a sensação que, mesmo sem a sensação tátil, dá a impressão que eu já estou apertado para cima, entendeu? Mas é questão de costume, ó, lacradinho. Esse aqui é só para PC. Ai, que bonitinho, até cola aqui de volta. Comprei na loja oficial deles. Bem embalado também. Caixinha. Ó, receptorzinho. Isso aqui é só para pegar, não é botão nem nada, essa bolinha. Aqui vem o manual. E eu não sei o que é isso aqui. Que é C8, sei lá o que é isso. Não tem mais nada dentro da caixa. Deixa eu mandar uma bonitinha. Vem um cabo, é USBzinho padrão, ó. Não é tipo C. Acho que é 2.0 que fala esse USB aqui. E aqui o controle. Leve. Gostoso, analógicos. Muito bons, analógicos. Achei bonito também esse detalhe vermelho. E aí É o L1, R1, um pouco barulhento. Aqui o X, não é? Quadrado, sei lá. O I, o B, no entanto. Start, select. E aqui o botãozinho de ligar aí. Levinho. Mais leve que o do 8-bit 2. E a pegada, tipo assim, sem olhar, é o Play 4, cara. O controle do Play 4. É o do A-Shop 4. Idêntico, assim. Sensação de estar na mão. Aqui eu vendi o meu P4, senão, fazer um comparativo aqui. Mas a sensação é igual. Agora eu vou testar. Vou testar os dois, na realidade, no 8-bit 2. E esse aqui, para ver se tem delay. Delay o 8-bit 2, não tem delay nenhum, galera. Nenhum, é apertar e ir imediato. A única queixa minha é o analógico aqui em cima. Mas, fora isso, o controle é excelente. Gostei bastante. É muito bonitinho se eu pôr na base ali. É um controle top mesmo. Eu até gostaria de usar o do Play 5 que eu tenho. Só que no PC não dá, cara. Eu uso com o Dungle e... Dung, Dung, Dungle, sei lá como que fala. Mas a bateria acaba muito rápido, cara. Você joga, tipo assim, não é igual o que eu tô lá do 8-bit 2 que eu não precisei carregar. Porque tem a base e eu jogo 3, 4 horas na do do Play. Eu jogo ele. Eu não sei se é o receptor ou se é ele. Passou 2 horas de jogo, já começa a falhar. Eu tenho que desligar, pôr o cabo e enche o saco. Mas, às vezes, tá no meio de uma partida e não tem como pausar. Porque sai e você não consegue apertar Start. E... O controle do Play 5 não é igual o do Xbox. Tipo assim, se eu entrar no FIFA e eu não tô com o controle do Xbox ligado, na hora que eu ligo, ele muda automático. Sai da parte de teclado e já configura automático pro controle. O do controle do Play 5, não. Se eu entrar no jogo e não tiver conectado o controle, ele fica direto ali. Eu tenho que fechar o jogo e ligar o controle e depois abrir o jogo. Aí essas coisas enchem o saco. Por isso que eu comprei esses outros controles aqui. Porque senão eu permanecia com o controle do Play 5 tranquilo. Mas é isso aí, ó. Controlinho bonitinho. Eu vou testar ele agora. E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu.